Qual foi a sua primeira Copa? 90, Denilson, 90. Aquela do Falcão. Como é que foi esse processo até você chegar a... Como é que eu vou fazer essa pergunta? Como é que foi construído esse processo pra você perceber que você ia trabalhar numa Copa do Mundo? Então, quando eu entrei na Globo, eu comecei a fazer mais futebol do que... E o show entrou sete meses depois de mim, o Marcos do Show. E aí o show começou a... Outro fenômeno, né? Nossa, outro fenômeno. Ele começou a cuidar muito da parte olímpica e os caras falavam, tu é o cara da seleção. Então, eu comecei a fazer o pré-olímpico em 87, fiz a Copa América em 89, eliminatório em 89. E aí veio a Copa do Mundo em 90. Inclusive, teve um plano Collor que cortou... Eu lembro que eram 90 pessoas que iam à Copa, cortou pra 30. Aí você falou, cai. Porra, me mantive, cara. Aí me mantive, eu feliz da vida. Passaram-se uns dias. E aí tinha um repórter em Londres que a Globo queria trazer pro Rio. O cara tava chateado de vir, voltar pro Brasil. Falei, dá a Copa do Mundo pra ele, pra ele ir. Tira um aí. Tira quem? Tira esse mais novinho aí, esse Tino Marcos aí. Aí eu caí, caí da Copa faltando pouco tempo ainda, assim, poucos meses, assim. Falei, porra, aquela decepção, porque eu vinha fazendo, cobrindo direto. Nossa. E aí muita gente fala, porra, vai pra SBT, vai pra Manchete, que eram as outras TVs. Eles vão te levar, não sei o quê. Eu falei, não, porra, não. E aí o meu diretor lá brigou, brigou, brigou. E conseguiu, em 31, eu entrei com a porta fechando. Ah, 31, passou ali raspando. E aí fui, e aí fui naquela Copa, que foi frustrada, porque no quarto jogo ali o Brasil já voltou. Quem era o narrador? Era o Galvão. Já era o Galvão em 90. O Galvão, desde, já em 89, já trabalhei com o Galvão e tal. Eu lembro que eu perguntei ao Galvão, eu lembro disso, em 89 a gente num avião, assim, pelo Brasil, assim, um voo, um campeonato brasileiro qualquer, um jogo assim. Eu falei, Galvão, você já é o principal narrador da principal emissora do Brasil. Isso em 89, você vê, quanto tempo, né? Imagina. O que você tem como meta na vida? O que você quer mais da vida? Aí eu lembro que ele falou assim, ele falou assim, eu quero fazer cada vez mais ao meu modo, e não ao modo que me é imposto. Interessante. E eu vi que aquilo foi se concretizando. Se concretizando, foi ficando cada vez mais o Galvãozão ali e tal. Na parada e tal. Você, indiretamente, também foi fazendo isso, né? Esse planejamento, porque hoje você, pô, você tava falando, se você me permite, a gente falando em off ali, você é falando da qualidade de vida que você tem hoje. Isso foi um planejamento também, né? Sim, claro, não, pois é. Não, eu... Eu falei, até fiz a analogia lá, você parou, o jogador que parou no auge. Né? Total. Obrigado, mas assim, é, eu realmente me planejei, assim, com a minha família. Mas esse planejamento foi mais na reta final ou já vinha desde antes? Não, já vinha já há alguns anos, assim, sabe? É porque, assim, voltando um pouco tempo atrás, assim, eu, assim, não tenho zero de queixo, assim, só, porra, agradecer a Deus, gratidão, assim, pela vida que eu tive. Mas eu viajava demais, Chico, eu não parava em casa, né? Era, assim, competições com a seleção e também outras, assim, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, tudo, né? É meio que a rotina do jogador, né? Exatamente. É meio que a rotina do jogador. É isso aí, só que de uma forma talvez maior do que a de um jogador, porque vocês jogam o quê? 15 anos, 20 anos, né? Sim. Eu fiquei 30 e tantos anos. E tem um detalhe aí, desculpa te interromper, tem um detalhe aí, porque, por exemplo, você vai jogar na Argentina na quarta, a gente vai já na terça, normalmente vocês já viajam na segunda ou no domingo, pra já começar a preparar lá o link. Tá lá antes de você chegar, né? Isso, é. Eu tô aprendendo. Tá sabendo. Então, assim, tudo era com a Virginia, sabe? Deu um problema com as filhas, não sei o quê, segura a onda aí, aniversário, pô, não tô, não sei o quê. Então, eu tinha muita vontade de voltar e, sabe, ter tempo de levar uma filha na escola, de ter uma coisa assim, que depois até demorou, elas ficaram adultas e tal, mas esse tempo pra família e pra mim mesmo, né? Então, foi assim, planejado. Muita gente estranha até hoje, fala, pô, mas o que deu em você? Por que você saiu da Globo? Estava tão bem? Estava tudo bom? É, que eram uns questionamentos meus, né? Pois é. Mas quando o Tino parou, continua saindo. Eu não queria sair chateado, eu não queria, pô, eu queria muito sair assim, sabe, sonhar com um casamento que terminasse sem briga? É assim que eu queria. E assim foi comigo. Eu vejo que muita gente sai e tem, assim, colocações, tem críticas, né, a Globo e tal. E lá dentro, quantas pessoas e tal falavam comigo, não tô satisfeito com isso, com aquilo e tal. Mas eu, assim, eu falando de mim, assim, eu só posso agradecer, porque, assim, eu nunca imaginei viver o que eu vivi na minha vida, nunca imaginei cobrir tudo o que eu cobri, quando eu comecei lá atrás, assim, meu sonho era ser um repórter de jornal e, pô, vivi muito mais coisas do que eu imaginava. Então, assim, a casa me valorizou demais em todos os aspectos. A tua despedida, a matéria que a tua despedida foi... Então, assim, eu ganhei bons salários, assim, sabe, vivi, pude dar boas escolas pra minhas filhas e tal, viver com conforto, viajar nas férias, fazer tudo o que eu quis. Sou uma pessoa simples, não quero muito mais do que isso. Então, assim, eu fui muito feliz mesmo.